Fala aí pessoal, tudo bem? Então nessa aula vou fazer alguns comentários e tentar passar algumas dicas aqui para ajudar na nossa disciplina de linguagens de design web, tá bom? Quanto a editores de texto, ambientes de desenvolvimento, isso daí é bem pessoal, acho que a essa altura vocês já estão clientes disso, né? A gente tem aí o Notepad++ que acabou perdendo um pouco espaço para outros editores como Sublime Text, o próprio Bracket, acho que o Denis tinha comentado que já está meio descontinuado, não sei muito bem, não cheguei a pesquisar, só que um que está muito na moda e que o pessoal tem usado bastante é o Visual Studio Code, certo? Então eu recomendo aí quem está usando pelo computador, né? Você pode instalar para testar, ver se gosta, acho que a maioria já conhece, né? Mas de qualquer forma, isso aí vira aqui em Download e baixar ele para o Windows, aqui no meu caso, né? Legal, faz a instalação, não tem muito segredo não. Beleza, aí aqui com ele já aberto, deixa eu passar algumas ideias para vocês. Se você vier em Arquivo, Preferências, certo? E Configurações, ou seja, você usa o atalho ali, Ctrl vírgula, certo? Ctrl vírgula, você vai ter acesso a essa tela que permite que você pesquisa diversas configurações para você não ter que ficar encontrando exatamente onde que é o caminho aqui, né? Então a primeira que eu uso, por exemplo, eu coloco aqui, ó, Zoom, e aí eu marco essa opção para que quando eu usar o scroll do mouse, certo? Aquele de girar ali, né? O scroll, aí ele permite que você use o Ctrl scroll para dar zoom in e zoom out, tá legal? Quando você marca ele aqui, ele não vem por padrão. Essa ideia aqui, né? Gosto bastante de usar isso, principalmente quando eu estou gravando os vídeos aí para vocês. Beleza, então ele não vem por padrão. E a outra coisa é o Color Pin, né? Tema de cores, né? Esquema de cores aqui, ó. O meu eu também já mudei, porque ele vem no padrão que é este daqui, para conservar aí a visão de vocês, né? Então esse tema escuro, ele é melhor, ele emite menos luz, certo? Então faz bem você usar ele, faz bem você acostumar. Só que aqui para os vídeos, eu acho que fica mais legal usar a versão, ó, como é que está aí, né? E aqui eu gosto de usar a versão clara. Então você pode ir clicando, ó, para experimentar cada um deles, ver qual que você gosta. Mas eu uso este daqui. Então Lite Visual Studio, você pode ir marcando para essas outras opções. Então outras telas aqui, né? Teria que dar uma lida melhor, mas eu coloco a mesma configuração para todos eles. Beleza? E aí você pode fechar essas configurações. Legal. Então, estou com um arquivo novo, né? Clica aqui em arquivo, new file, e ele já pede para você, veja que se eu digitar aqui ele some, é um aviso só, né? Isso aqui não está digitado de fato no meu documento, no meu arquivo. Então ele fala para você escolher uma linguagem para que ele possa te auxiliar aí no autocompletar. Você não precisa fazer por aqui, você pode fazer aqui por baixo, ó, nessa parte de baixo. Plain Text, está vendo? Você clica ali no Plain Text. Vou colocar o Zoom aqui para vocês. Zoom It. Então, ao clicar ali, cadê? Aqui, beleza? Então você tem a opção de escolher qual que é a linguagem. Tem um monte aqui, né? Ó, tem de tudo aqui, né? Então eu vou escolher o tal do HTML. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês nessa aula? Quero dar uma dica para agilizar, para facilitar aí, aumentar a produtividade de vocês. Ainda mais quando você está trabalhando, fazendo cópia de código. Fica muito naquela de copiar e errar o que escreveu, daí volta, você acaba perdendo muito tempo, né? É bom, claro, para você ir treinando, para você ir praticando, mas eu quero deixar aqui uma dica para a gente conseguir ganhar produtividade. E é o tal do Emmet. Deixa eu ver ele aqui. Emmet. Beleza. Então, Toolkit, né? Caixa de ferramentas para os desenvolvedores web. Deixa eu clicar nele. Ok. Aqui no Firefox ele abriu com um tema de cores diferente, mas beleza, vamos lá. Acho que aqui na documentação, não é verdade? Ah, beleza. Agora sim. Então ele é uma caixa de ferramentas, né? Que pode ajudar muito você a melhorar o seu fluxo de trabalho com HTML e CSS. Aqui ele dá alguns exemplos. Olha, você pode clicar em pausar, né? Para ver ele. Aqui ele está digitando. Você pode interromper para entender melhor o que está acontecendo. E aqui tem o passo... Cada uma das etapas que ele está desenvolvendo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Então não precisa se preocupar. Só um resumo do que ele faz, né? Basicamente a maioria dos editores por aí, né? Permitem que você armazena e reutilize blocos, né? Blocos de código que são comumente utilizados, chamados snippets de códigos. O que é o tal do snippet? Acho que a gente não chegou a comentar isso na disciplina de banco de dados. Mas, se você vier aqui no Workbench, vou mostrar para vocês, aproveitar a oportunidade, né? E você vier aqui em New, Curie Tab, certo? Nova Carry. E lá naquele cantão tinha essas três opções, né? O painel inferior, esquerdo e o painel direito. Os snippets ficam aqui no painel direito. Quando você clica nele... Acho que ele vem assim, tá bom? Ele vem configurado assim. Aí está vazio aqui essa tela, normalmente a gente faz o quê, né? Ah, tira ela daí, não vou usar, tá bom? Mas tem algumas coisas legais aqui sim. Vamos dar uma olhada. Por padrão ele vem com mais snippets. Como eu não criei nenhum, ele está vazio, certo? Eu teria que criar um novo. Mas vamos dar uma olhada aqui em alguns snippets de DDL. Data Definition Language. Certo? Aquela linguagem para definição dos dados. Vamos lá. A gente tem aqui um Drop Table, tá vendo? Ao invés de eu ir lá na documentação e, certo? Ter que consultar a documentação, ter aquele trabalho de visual navegador, certo? Eu consigo fazer isso diretamente aqui do Archibank. Eu posso clicar com o direito e falar para ele adicionar o snippet, né? Ao conteúdo aqui, certo? Ou fazer o inserir, ó. Inserir onde está posicionado o cursor. Então, digamos que eu estou aqui... É, vamos lá. Linha 4, certo? Então, o cursor está posicionado na linha 4. Clica aqui com a direita. Inserir no cursor. Olha lá. Então, a partir daqui, onde está posicionado o cursor, ele vai adicionar esse bloco de código, tá bom? Acho que tem uma segunda opção, mas... Acho que era isso mesmo. Executar o snippet, é que ele vai executar esse bloco de código, ou deletar, que eu não quero deletar, obviamente, né? Mas, veja. Ele tem aqui... Esse bloco de código para você editar, para você ir tentando ajustar ele. Então, eu quero fazer o Drop Table, eu não preciso desse Temporary. Por que eu sei disso? Porque ele é opcional. O que está me dando esse indicativo são os colchetes. Tudo que está entre colchetes, eu sei que é algo opcional. O que quer dizer que a barra... O pipe, ele quer dizer que um ou outro. É exatamente igual na programação. Ou você usa o Restrict, ou você usa o Cascade. Mas, ambos são opcionais. Então, como que eu faria aqui, né? Como é que eu trabalharia para fazer a deleção de uma tabela? Vou apagar isso, porque é opcional. Vou apagar isso, porque é opcional. Claro, você precisa saber o que ele faz, né? Às vezes pode ser interessante. E aqui eu vou deletar a tabela, sei lá, a tabela usuário. Opcionalmente, eu posso deletar mais tabelas separando por vírgula. Aqui, separo por vírgula e posso colocar aqui a tabela produtos, veículos. Enfim, posso ir separando por vírgula e deletando várias tabelas. Claro que isso também é opcional e está pronto. Olha lá. Então, a partir de um snippet, eu fui lá e produzi uma linha de código interessante. Sem ter que memorizar ou ir na documentação para descobrir como é que faz. Vamos pegar um pouquinho mais complicado, que era o createTable. Olha que interessante a quantidade de linhas de código que tem o createTable. A gente sempre trabalhando da forma mais simples, mais básica possível. Mas, vou comentar rapidamente, porque não é o objetivo, só para vocês entenderem. Como também interpretar as documentações? Isso aqui é importante, acaba sendo muito usado em várias linguagens. O pessoal acaba usando esse mesmo padrão aqui nas documentações. Então, pode ser útil. Isso daqui é opcional. Então, já vou apagar. Olha lá. CreateTable. Eu posso manter o ifNotExistis e basta aqui colocar o nome da tabela. Ele deixa um nome genérico. Aqui você coloca, obviamente, o nome da tabela que você quer. Aqui, novamente, opcional. Quanto à definição, você pode colocar o nome da coluna. Então, id. E aí, você escolhe. Olha lá. Você escolhe aqui se ela é uma chave primária. Tá bom? Poderia deixar a chave primária. Qual é o tipo de dado que vem na sequência? Ah, é um integer. É not null ou é null? É obrigatório ou é opcional? Olha lá. Not null. Legal. Qual que é o valor padrão? Ah, não. Não quero trabalhar com valor padrão. Quero usar... Sim, a chave primária é autoincremento. Tá bom? Eu posso escolher colocar o primary key aqui ou lá. Naquela... Logo na declaração. Enfim, aquilo que vocês já sabem. Olha a documentação aqui. Quais são os tipos de dados que você pode usar? Tá bom? Então, integer, eu posso especificar ele opcionalmente. Olha que interessante, né? Escolhi o integer. Opcionalmente, eu posso falar a precisão dele, o tamanho. Certo? Se ele é unsigned ou não. Se tem o zero fio. E por aí vai. Olha o tanto de coisa. Toda a documentação aqui nas nossas mãos. Essa é a ideia do snippet. Ele tem um trecho de código pronto. Aqui, de DML, por exemplo. Eu poderia jogar aqui um snippet de insert. Olha lá. Tá lá. Pra fazer o cadastro de dados. Ok. Snippets, eles estão presentes em várias IDEs, né? Ambientes Integrados de Desenvolvimento. E também em vários editores de texto. Mas, eles têm alguns pontos negativos aqui, né? Algumas... Alguns problemas, né? Pra você usar ele. E aí ele usa... O emit aqui, ele trabalha com algumas expressões que você constrói. Algumas abreviações pra você chegar no código HTML CSS mais rápido. Vamos ver como que a gente pode trabalhar com ele, então, nesse vídeo, tá? Legal. Aqui. Então, voltei pro código. Tô com ele em HTML, como vocês podem ver. E aqui já começa uma questão aqui, né? Você pode simplesmente... Quando você digita aqui o HTML, né? Cadê? Opa. Sem sugestões. Deixa eu só conferir uma coisa aqui se tá tudo certo. Acho que... Aí. E tá certo aqui agora, né? Ah, beleza. Então, legal. Então, à medida que você vai digitando, ó. Você já pode escolher qual que é a opção. Dá uma olhada que ele já coloca... Aqui. Ele já destaca pra você, né? Que é uma emit. Abbreviation. É isso. Então, uma abreviação do emit. Que é esse recurso que já está instalado no nosso editor de texto. Tá bom? Ele tá disponível em vários editores. Você tem ele no Sublime Text. Alguns como o Atom. Eu acho que você consegue instalar. Então, é algo que... Você pode usar em outros lugares também. Não só aqui no Visual Studio, tá bom? Fechou. Então, você clicou. Ele completa pra você. Mas eu quero mostrar algumas... Algumas coisas que vão agilizar o nosso processo de digitação. Então, aqui no caso, você teria uma barra de navegação com uma UL. Olha lá. Então, UL. E dentro de UL, eu teria aqui um LI. Eu posso só digitar o LI e dar Enter, certo? Só digitar o LI aqui e dar o Tab. E você tem esse código. Só que eu levei um pouco de tempo pra digitar. Qual que é essa abreviação, essa forma mais rápida de chegar neste mesmo código, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma barra de navegação. Eu tenho um NAVE. E dentro dele, então, é um elemento filho de NAVE, UL. Qual que é o símbolo que eu vou usar pra representar elementos filhos? O sinal de maior. Então, NAVE, sinal de maior. Ops. Cliquei aqui em algum outro comando. Sinal de maior, e agora eu tô falando que ele é o elemento pai. Então, NAVE, UL. E dentro de UL, o que é que eu tenho? Eu tenho um LI. Bom, o que é que eu vou fazer? Colocar o sinal de maior, LI. Nesse momento, ele já está indicando que tem uma abreviação do emit. Se você clicar nesse cantinho aqui, ele mostra. E eu posso optar por escolher ele. E tá lá. Se você der o CTRL Z, você consegue retornar pra esse código que gera, né? Pra esse código que é capaz de gerar essa abreviação que gera esse código. Tá bom? Então, é importante aqui lembrar este símbolo. Primeiro que a gente aprendeu. Sinal de maior. Ele indica que tem elementos filhos dentro daquela tag. Vamos pro próximo. O próximo aqui, o que é que eu vou ter? Vamos pro segundo. Vou deixar aqui alguns espaços, né? Nosso segundo, ele funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma div. Certo? Tô acostumado a usar o Pysharmy. É totalmente diferente eu autocompletar lá. Nas ideias do Intelij, né? Então, tô me acostumando aqui. Beleza? Ó, eu posso simplesmente digitar P e autocompletar, né? Ok. E o block coach. Certo. Tenho três elementos que são... A gente pode chamar de vizinhos, né? Vizinhos, irmãos. Então, tem div, tem um parágrafo e tem um block coach. Certo? Como que eu faço pra abreviar isso? Como é fácil pra conseguir chegar nisso de forma mais rápida? Vamos lá. Div. O símbolo agora não é o maior. Agora o símbolo para identificar os irmãos, elementos vizinhos, é o sinal de mais. Então, eu tenho um parágrafo e na sequência eu tenho um block coach, que eu vou utilizar a tag BQ aqui pra representar ele, né? E eu chego exatamente neste mesmo código. Ctrl Z. Ó, Ctrl Z, Ctrl Espaço, Enter. Certo? Ctrl Z, Ctrl Espaço, Tab. Tá bom? São formas aí de você chegar nesse resultado. Lembrando que esses atalhos, pessoal, você consegue mudar eles, né? Se você for nas configurações, você realmente quer usar algum tipo de atalho, você consegue tirar esse comportamento padrão. E deixar do jeito que você gosta de usar. Eu não vou... Isso não vem ao caso agora. Bom, vamos lá. Acelerar aqui um pouco. Então, div. Eu tenho uma outra div. Só que dentro dessa segunda div eu tenho o seguinte. Um parágrafo. Dentro do parágrafo eu tenho um spam. E irmão do spam eu tenho um em. Certo? Vizinho do parágrafo eu tenho um block coach. Fechou. Agora ficou um pouco mais complicado aí, né? Começa propositalmente a complicar um pouco mais. Temos uma div irmão de outra div. Deixa eu dar um Enter aqui. Ó, tem uma div que é irmã de outra div. É isso. Você pode ir testando, né? Você pode ir, ó, Ctrl Espaço, Enter e você vai testando. Opa, tudo certo. Só que a segunda div, ela tem elementos filhos. Sinal de maior. Qual que é o primeiro elemento filho da div? É o parágrafo. Beleza. Só que o parágrafo, ele tem elementos filhos, que é o spam. Já o spam, o que que ele vai ter? Um irmão, que é o em. Legal. Sinal de, ó, o acento aqui, né? Eu posso usar o acento pra indicar... É acima, né? Aqui a ideia é pra você jogar um nível acima. Então, eu posso voltar... Vamos lá. Aqui, ó. Eu estou aqui neste momento, né? Terminou. Eu tô, na verdade, aqui neste M. O que eu posso fazer é subir um nível, né? Pra voltar... Ó, eu posso subir um nível. Cadê? Desculpa. Aqui. BQ. E agora, eu chego lá no... No block code aqui, vizinho. Exatamente como eu queria, né? Estou olhando pra este aqui. Então, assim. Você consegue também subir os níveis. Se eu colocar mais um... Vamos lá. Olha lá. Aí ele vira vizinho da primeira div. Certo? Que não é o que eu tô querendo. Por isso que eu vou usar um só. Certo? Tem uma outra forma de você escrever esse daqui. Usando o parênteses pra definir prioridades. Então, vamos lá. Div. Mais div. Só que daí eu falo... A div, ela tem elementos filhos. E aí eu posso colocar um parênteses aqui. Pra fazer o seguinte. Este daqui ser um elemento. E esse aqui ser outro. Ou seja, eu posso falar que o block code vai ser um vizinho. Certo? Um vizinho do quê? De p, span, mais em. Certinho. Vamos revisar. Então, dentro da segunda div, eu tenho este bloco. Que é o quê? Um parágrafo com um span que é vizinho de um EM. Ó. O span é vizinho de EM. Se você... Se ficar ruim assim pra você visualizar, vai trabalhando com a identação. Né? O parágrafo tem os filhos que são um span vizinho de EM. E irmão aqui deste bloco todo é o block code. Fechou? Então, estes dois servem pra gerar exatamente o mesmo código. Certo? Vamos continuar. São bastante aqui, né? Tô fazendo... Mostrar todas as síntaxes. Mas você não precisa, obviamente, tentar memorizar todos em um dia. Você pode tentar guardar um de cada vez, né? Então, aos poucos, você vai memorizando quais são. Beleza. Deixa eu colocar mais um aqui. Block code. Um parágrafo com um span. Com um... Opa. Com um EM vizinho aqui. Fica algo mais ou menos assim. Tá lá. Acho que aqui vocês já conseguiriam fazer. Pensa um pouco aí. Sempre tenta entender a lógica do negócio, né? Tem uma div que é irmão de outra div que é irmão de um block code. Bom. Então, aqui tá fácil. Div mais div mais bq. Ó. A gente já tem a estrutura básica, né? Div mais div mais bq nos dá o primeiro nível. Div mais div mais bq. Fechou? Bom, agora, dentro da segunda div, eu tenho um filho que é o parágrafo. E este parágrafo, ele tem um filho que é o span e o span tem um irmão que é o EM. Só que agora, eu não posso finalizar desse jeito, porque senão o block code vai ficar aqui. Irmão do EM. Não vai rolar. O que eu vou fazer aqui? Pra conseguir jogar o block code? Lá no começo, no primeiro nível, eu vou usar o acento. Ó. Três vezes. Legal? O acento circunflexo aqui, né? Três vezes. Não é isso? Três níveis? Vamos conferir. É isso. Vamos jogar dois só pra conferir? Opa. Aqui, ó. Com dois... Com dois ele já vai, né? Já tá certo com dois, né? Um que não dá. Deixa eu ver. Opa. Tá rolando. Div, div spam. O div tem um parágrafo, o parágrafo tem um spam. E aí, aqui... Block code. Certo. Se eu jogar dois níveis, ele já vem pro... Pro principal. Ok. É isso. Certinho. Com dois já tá certo. Beleza. Não precisaria três não, tá bom, pessoal? Fechou. Vamos pra mais um aqui que é bem legal, que é o seguinte. Eu tenho uma lista não ordenada de elementos, só que daí a gente fica naquela, né? Li. Aí joga mais um. Aí vai mais um li. Aí vai mais um li. É chato fazer isso daqui, né? Porque você... Que nem eu tô fazendo aqui. Você vê que erra, volta, ctrl z. Negócio meio chato. Então, quando você tiver... Você quer que se repita, né? Você quer ter uma repetição aqui. Um laço de repetição pra criar esses... Esses li's, certo? Como que você vai fazer? O li possui um filho, que é o li. Só que, se eu fizer isso, ele vai gerar um li só. Tem alguma ideia de como multiplicar isso daqui por 5? É isso mesmo. Vezes 5. Asterisco 5. Olha lá. E aí você tem 5 li's dentro do li. Se você colocar 10, você tem 10. Se você colocar 100, você tem 100 li's. Tá bom? Bem legal isso, né? Aqui, ó. Li 5 vai gerar uma lista não ordenada com 5 li's, vídeos, pra nós. Aê. Fechou. Eu tô fazendo isso porque quando eu... Na próxima aula a gente vai começar a falar do Bootstrap. Eu vi que alguns tiveram algumas dificuldades. Vou fazer alguns comentários. E aí já pretendo estar utilizando aqui o emit pra autocompletar o código pra gente ganhar produtividade. Beleza. Vamos pro próximo. Mais um que é bem legal. Div. Dentro dessa div a gente tem um header. Dentro do header a gente tem uma unordered list. Uma lista não ordenada. Dentro dessa lista não ordenada, a gente vai ter um li com uma... Com um link. Link href. Duas vezes. Certo? Eu vou ter dois aqui. Irmão deste header, eu tenho o tal do flutter. Dentro de flutter eu tenho o parágrafo. Beleza. Então esse é o... Esse é o bloco que a gente vai... As tags que a gente vai tentar gerar. Então vamos começar a pensar aqui, né? Eu tenho uma div que ela é o pai de todos estes elementos. Não é isso? Então esta div é o pai de todos estes elementos. Como é que eu vou fazer? Para quê? Para que eu crie um bloco. Que é o caso do header. O header é um bloco aqui que vai ter um monte de elementos dentro dele. Como se fosse uma... É uma árvore de elementos mesmo, né? É o DOM. Document Object Model. Quando você começa... Estudar o HTML, né? Então eles trabalham nessa estrutura aí de árvore de elementos. Ok. Temos aqui o header. Dentro de header, o que nós temos? O L. Então, maior o L. Maior LI. Ó. OK. LI. E aí? Eu não quero repetir duas vezes? Ó. Isso aqui eu tenho que repetir duas vezes. Então LI vezes 2. E por que eu faço dessa forma, né? Eu estou repetindo LI vezes 2. E o que for filho, ele vai ser inteligente para se virar. Ele sabe que eu estou multiplicando LI por 2. É lógica, né? Vamos usar a lógica aqui, ó. Se eu tenho que ter dois LIs, que é o pai de A, né? Do elemento A. Eu não tenho como ter um A solto sozinho, né? Então, sempre que você for... Que você quiser vários... É no primeiro nível aqui, né? Não no de baixo. Deu para entender a ideia? Você nunca multiplica o A aqui por 2 e deixa tudo aqui vazio. Senão fica estranho, né? Então, é sempre o elemento pai que você multiplica por 2. E aí ele... Isso implica que ele vai ter que multiplicar o A por 2, certo? Essa aqui é a matemática aí por trás do negócio. Aqui a gente vai ter irmão deste bloco todo que representa isso. O footer com um parágrafo dentro dele. Acabou. É isso. Olha lá. Não está igualzinho? Vamos fazendo os testes, né, pessoal? É importante aí que vocês vão pausando o vídeo para vocês irem praticando também. Né? Ó. E aí está lá. Certinho. Então, próximo... Mais algum só. Estão quase terminando. Aqui a gente vai ter o seguinte. Uma div. É que cada um a gente acaba introduzindo um conceito novo, né? Lembra o que é o DL, pessoal? Definition list. Uma lista de definição. Era uma das três listas que nós tínhamos. Nós tínhamos o L, que é a unordered list. Nós tínhamos o L, que é o ordered list. E o DL, que era o definition list. E ele é composto por... Era o DT. Era o termo. E aí eu estou tendo que lembrar, né? Era o termo e a... E o dado, né? Definition term... E aqui o definition data. Era isso? Depois eu tenho que revisar. Mas vamos lá. Então, DT e o DL. As tags são essas. Só que eu não lembro exatamente o significado aqui. Se era o definition term e o definition data. Não lembro. Mas vamos lá. Depois vocês consultem isso daí pra gente. Bom, aqui o que é importante da lista de definição? Que você tinha pares de DTs e DLs. Ele sempre vinha com um par. Você tem o termo e a explicação dele. Lembrando que você pode ter vários DLs, né? Pra um só DT. A analogia que a gente usa aqui pra explicar é o dicionário. Então você tem uma palavra dicionário e ela é composta... Ela tem vários significados, né? Dentro do dicionário. Então uma palavra, um termo, pode ter várias definições. Certo? Mas, neste caso, a gente vai fazer isso aqui. Três termos, uma definição pra cada um deles. Ok? E... Vizinho da nossa div, a gente tem o footer com um parágrafo sozinho aqui. Tá? Então, acho que está um pouco mais tranquilo esse. Vamos ver? Vou colocar aqui o parênteses, ó. Pra... Pra isolar, né? Tudo isso daqui, não é sempre que você vai precisar do parênteses, tá? O parênteses é... Não é sempre que vai ser necessário. Nesse caso, acho que vai ser. Mas a gente testa sem depois pra ver o impacto. A gente tem uma div. Dentro dessa div tem o dl. E dentro do dl, aqui que é o... Que é a parte complicada desse, né? Não posso colocar aqui o dt mais dd vezes 3. Ó. E esse aqui que é o... Que é a parte difícil daqui, ó. Não posso fazer isso. O... Opa. Dt mais dd. Aí, é isso. É que a letra é parecida, mas vamos lá, né? Vamos olhar com cuidado isso daqui. Tá vendo que aqui, ó. Ele multiplicou por 3 este daqui. Então, este é o 1, este é o 2, este é o 3. O que que ele fez? Dd vezes 3. Certo? Não pode acontecer isso. Eu quero o par dtdd. Ó. Eu quero isso daqui, ó. Eu quero isso daqui vezes 3. Certo? Então, eu tenho que definir essa prioridade. É nesse cenário que eu vou trabalhar com os parênteses. Ó. Aqui. Agora sim. Agora eu tenho aquele bloco de dtdd 3 vezes. Certo? Essa aqui é a... Ops. A brincadeira aqui, ó. Este bloco se repete 3 vezes. Mais footer com um parágrafo dentro dele. E outro e, né? Ó, que legal. Eu não posso falar que o footer é irmão... Desculpa, eu não posso usar aqui que isto tem um irmão footer. Certo? Como que eu resolvo isso? Primeira forma de resolver. Você poderia usar o... Um acento pra jogar ele lá pra cima. Pra ele virar irmão. Da div. Né? Ó. Pra ele virar irmão da div. Tá. Não tá muito legal. Outra forma de resolver isso. Vamos lá. Eu poderia priorizar tudo isso daqui. Então, joga um parênteses aqui. E... Ó que beleza. Tá lá. Então, os parênteses servem pra esses cenários onde você quer definir os blocos que você pretende repetir. Aqui no caso eu quero repetir isso daqui 3 vezes. E tudo isto, né? É irmão de footer. Tudo isto é irmão de footer com o filho P. Legal? Revisem aí, né? Experimenta você... Talvez na explicação não fique tão claro. Aí você precisa revisar aí no seu código. Agora, uns que são muito legais. Que a gente usa bastante. Você vai escrever o id. Não é isso? Você fica div.id.header. Div. Id. Aside. Não é isso que a gente fazia lá naquele HTML? HTML. Purão. Footer. Div.id.content. A gente não ficava nessa? Content, ó. Qual que é o atalho? Aqui é o Alt. Se você segura o Alt e aperta seta pra cima, você anda com o que está selecionado, tá? Então, Alt, seta pra cima. Vamos lá. Como que eu faço pra escrever isso de forma mais rápida? Simples, pessoal. Div. Hashtag. O hashtag não é o que representa o id. Então, você põe Div. Hashtag.header. Ó. Já era. Div. Hashtag.header. Div. Hashtag.content. Olha aí. Bem legal esse, né? Div. Hashtag. Aside. Ó. Div. Hashtag. Aside. E Div. Hashtag. Hooter. Tá lá. Sempre Ctrl Z. Eu volto sempre com o Ctrl Z, né? Bom, se a gente usou o hashtag pra fazer ids, o que a gente poderia usar pra fazer uma classe? Ou seja, div class class 1. Como que eu chegaria nesse resultado aqui? Simplesmente usando o símbolo que representa a classe, que é o ponto. Então, div.class 1. Ó lá. Só foi. Se eu quiser uma div com várias classes, vamos lá, div, vamos fazer uma doideira aqui, ó. Div com classe 1 com classe 2, ó. Ele entende, por mais que esteja junto, você não vai poder usar o espaço aqui, né? Por mais que você vá fazendo esta, né? Ah, como que posso dizer aqui? Você vai percorrendo ele, né? Vai conectando eles com o ponto. Não tem problema. Por quê? Ele entende que são classes e classes não podem estar juntas aqui, né? Isso aqui seria uma classe só. Ih, ele até buga. Até deu bug aqui, né? Ah, não. Deu não. Ó. Seria uma classe só, né? Então, como é que você faz? Você usa o ponto pra separar as suas classes. Se você tiver mais uma. Ó. É isso. Tá? Então, este que é aí. A forma de trabalhar com classes. Posso misturar o ID, o hashtag, né? Com as classes? Sim. Você poderia ter uma div hashtag footer que contém as classes class 1, class 2, class 3. Ó. Então, ele tem o footer de ID e três classes. Né? Bem legal. Então, você pode misturar esses dois. Deixa eu contar aqui quantos faltam. Tem mais alguns ainda, hein, pessoal? Segura aí. Vamos que vamos. Tem mais alguns. Vamos terminar isso. É. TD. Aqui é o table data. Então, lembra quando você está trabalhando com as tabelas, né? Você tem lá o TD que representa a célula, né? O table data. Como que a gente faria pra colocar, por exemplo, aqui um título? Ou seja, um atributo, né? Um atributo que não é padrão. Por quê? Porque quando eu venho aqui e falo IMG, ó que legal, né? Ele já completa pra mim com os atributos padrão. Qual que é o atributo padrão do A, da tag de links? O atributo padrão da tag de links é o HF. Então, olha que legal, né? Ele autocompleta com os atributos que são padrão. Mas, e se eu tiver um que não é padrão, como o caso aqui do TD? Ó, quando eu escrevo TD, TD é uma tag que não tem atributos padrão. Então, como que eu faria este caso aqui, ó. Title é igual a hello world. E eu tenho também um call span igual a 3, né? Aquela mesclagem de colunas, tá? Então, ele vai mesclar 3 colunas pra baixo. Vamos chegar nesse resultado via aí abreviação do emit. Vamos lá. TD. E aí, o símbolo que eu uso pra indicar que eu tenho atributos, né? Atributos customizados. Atributos fora do padrão. É o colchete. Então, a gente usou o parênteses pra definir prioridades, né? Pra criar blocos, na verdade. E agora eu uso o colchete pra adicionar aí estes atributos. Olha lá. Hello world. Espaço call span igual a 3, tá bom? Então, com isso daqui, eu vou chegar, opa, exatamente no mesmo resultado. Olha lá. Né? Então, interessante. Ah, posso multiplicar por 5? Digamos que eu tenho 5 TDs. Aí, ó. Pode. Vai que vai. Né? Você pode fazer as multiplicações igual a gente trabalhou antes. Posso ter uma tabela com o table row com isso dentro? Olha lá. Opa. Claro que sim. Ó, que interessante, né? Bem legal. Digamos que você tem uma tabela com vários TDs. Ó, que legal. Né? E todos os atributos aí certinho. Fechou. Deixa eu voltar do jeito do exemplo. Que é esse daqui. Aê. Ok. Vamos lá. O L. Mais um exemplo aqui. Só que agora com imagens, né? A gente tinha uma lista com algumas imagens dentro, por exemplo. Então, img, src, alt. E aí, tem dois atributos que não são padrão. Que é o idt e o height. Altura e largura. Né? Tem alguns quadrados aqui, ó. Só que isso se repete 5 vezes, né? Algo assim. Só pra gente praticar essa questão dos atributos com o colchetes. Então, o L. O L tem um filho, LI. Este LI, ele tem um filho que é o img. Só que o img, além dos atributos padrão, ele tem alguns atributos personalizados que eu quero trabalhar. Que é o width igual a 100. E o height. Height aqui igual a 100. Tem a altura e a largura igual a 100. E eu quero que isso se repita por 5 vezes. Ops. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Cometi aquele erro que eu avisei vocês. Eu avisei vocês e cometi o erro. O que que aconteceu? Ele criou 5 imagens dentro de um LI. Ó, não era esse o efeito que eu queria. Ele criou 5 imagens dentro de um LI. Por quê? Por conta da multiplicação aonde eu posicionei ela. O que tem que repetir 5 vezes não é a imagem. É o LI. E aí ele é inteligente o suficiente pra saber que ele tem que repetir as tags. Ele não vai fazer isso daqui, né? Ó, você poderia pensar até isso, né? Falar, não, ele vai repetir 5 vezes o LI, só que só o primeiro que vai ter. Não. Aí não, né? Então ele, a lógica dele é bem legal aqui. E ela trabalha desse jeito pra resolver esse problema. Ok. Estamos acabando. O LI. LI com uma classe. Item 1. Quando você tá trabalhando e aí você faz isso daqui, e aí cada item, né? É como se você estivesse aqui incrementando, sabe? Ó, você tem 10. Aí você tem que ficar aqui, ó, fazendo isso que eu tô fazendo, né? Negócio chato, né? Dá o trabalho. Então, como fazer pra gerar este tipo de código? O LI com filhos LI, ponto, item, por quê? Porque a classe do LI é o item, e como fazer pra ele, ó, ó, que legal. Só que tem um problema, né? Ele gerou todos com o item 1. E não é isso que eu quero. Eu quero que cada um tenha o seu ID, que ele seja autoincremento, autoincremento, ó. Igual lá no banco de dados. Eu vou simplesmente substituir esse 1 pelo cifrão. Só isso. Ele já vai entender que ele tem que trabalhar com um valor autoincremento. Bem interessante, né? O que mais? Ah, e esse cifrão aqui, vou até copiar ele aqui embaixo. Se você colocar 2 dele, ó o que vai acontecer. Ele vai te reservar 2 dígitos. Você só vai conseguir ver isso se você colocar um número maior de elementos, tá bom? De itens, ó. Então, porque seria problemático aqui você ter apenas 1 e mandar ele exibir 15 itens, né? Ele até consegue. Legal, né? Ele até consegue, só que com um porém, ele não coloca o 0. E aí pode ter alguns problemas na hora de ordenar, tá? Então, se você quer realmente, ó, que ele comece ali com 0,1, 0,2, 0,3, né? Você pode garantir mais espaços aqui utilizando vários símbolos do cifrão. Beleza? Vamos, ó, o que mais? Temos aqui a ordem inversa. O que é a questão da ordem inversa, né? Vamos lá. O L, L, I, ponto item. E agora, vou colocar o cifrão vezes 5. Igualzinho estava lá o primeiro, né? Mas, digamos que eu quero a ordem inversa. Eu quero que ele comece do 5 e vá em direção ao 1. Aí a gente tem o sinal do arroba, que ele vai permitir algumas customizações. Então, você pode pôr arroba, sinal de menos. Isso daqui significa que você quer a ordem decrescente. Ó. Então, arroba menos, ele quer ordem decrescente. Será que arroba mais também vai funcionar? Ih, arroba mais não. Então, sem nada, ordem ascendente, né? Arroba menos, ordem decrescente. Fechou? Tem mais uma configuração que a gente pode fazer aqui utilizando o arroba. Eu vou até copiar e colar para vocês verem. Que é o arroba 3, por exemplo. Vai fazer com que ele comece de um determinado número. Então, eu quero começar do número 10. Olha lá. Aí ele vai começar do número 10. Quero começar do número 97... 98. Ó. 98, 99, 100. Putz, mas daí precisava de mais dígitos. Ora, simplesmente adiciona ali o cifrão. Legal, não é, gente? Olha aí, ó. Então, com o arroba você pode determinar o ID de início, né? O código de início que ele vai usar. E, finalmente, o último. Que seria este cenário. Onde você tem um conteúdo. Clique aqui. O conteúdo da tag. Ó, qual que é o problema? Quando eu digito só o A, ele não... Ele não preenche nada ali no conteúdo para mim. Né? Como que eu faço isso? Como que eu faço para preencher? Bom, aí entra um novo símbolo. O último. A gente já viu o parênteses. Parênteses para criar os blocos. Colchetes para você trabalhar com os atributos. E, finalmente, as chaves para você colocar os conteúdos das tags. Então, conteúdo de tag. Text, né? O text da tag. Você vai trabalhar utilizando aí as chaves. Beleza? E se eu quisesse trocar o href e colocar um hashtag aqui? Será que vai funcionar? Vamos testar. Posso colocar assim. Href é igual a hashtag. Não sei se vai funcionar, não. Aí, foi. Olha lá. Então, eu posso usar aquela combinação, né? Do colchete. Para que ele gere o hashtag aqui dentro para a gente. Clique aqui. Multiplique isso daqui por 5. Opa. Aqui. Ah, claro. Multiplique isso aqui por 5, mas talvez dentro de uma ali. O L. Aqui. L, I, A. Ó, fui inventar. Arrumei para a cabeça, hein, pessoal. Eu estou querendo aqui que cada L, I tenha um A dentro dele. Opa. A multiplicação é aqui. De novo. Caramba, hein. Agora sim. Negócio chato. Legal? Então, ó. A multiplicação sempre no elemento pai. E não no elemento filho. Senão, ele multiplica o A e não o LI. Olha só. Então, agora eu consegui uma lista não ordenada com vários LIs. E o hashtag, como normalmente a gente faz, né? Quando eu estou programando. A gente coloca o hashtag para ser um link que não vai para lugar nenhum. Não é isso? E aí, fechamos por aqui, pessoal. Finalmente, acabamos. 145 linhas de código. Mas, acredito que com isso daqui, se você se dedicar um tempo para aprender essas abreviações, utilizando o tal do emet, vai melhorar muito aí nossa produtividade para escrever os códigos, tá? Caso você esteja usando o celular, claro, vai ficar mais difícil. Você não vai conseguir ter acesso a este recurso. Mas, você tem que entender que o seu aprendizado vai ter um valor até maior. Porque você vai ter que se dedicar mais. Você vai investir mais tempo. Você vai exercitar mais a sua memória. Entendeu? Então, assim, você perde de um lado e ganha de outro. Não tem aí muito o que fazer quanto a isso, tá? Mas, digamos assim, isso daqui é um complemento. Uma ferramenta adicional. E ela não é fundamental, digamos assim, né? Isso daqui não vai te impedir, se você não conseguir usar esse recurso, não vai te impedir de ser um programador ou de trabalhar sem ter um computador. Às vezes, está no tablet, no celular, no notebook. Isso não vai atrapalhar você de forma alguma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até mais. Valeu!